Olá pessoal, a gente vai avançar um pouquinho mais a nossa série do jogo incremental, a gente vai conseguir mostrar os gerentes, ocultar, vai fazer uma listinha de todos os produtos que a gente tem, então a gente pode comprar e aí conforme a gente vai juntando dinheiro a gente consegue ver outros produtos, ou não né, deixa eu me dar dinheiro, eu também fiz um botão para a gente conseguir dinheiro, então os nossos caras produzem, a gente vai conseguir mostrar todos os itens, rolar por eles bonitinho, fazer com que os gerentes achem sozinho de quem que eles estão trabalhando e saber o quanto que a gente está fazendo por segundo, então se a gente vai comprando outras coisas a gente consegue ver o quanto que a gente ganha por segundo, eu estou fazendo 9 reais por segundo, que não está mal, não está bom também né, mas não está mal, pronto, agora estão fazendo 12, então a gente vai ver bastante coisa, se tiver alguma dúvida é só comentar se tiver sugestão, não comente também, não esquece de curtir o vídeo, comentar, nem que seja só para fazer um up, isso ajuda bastante, se você quiser aprender mais sobre a criação de jogos, dá uma olhada no meu curso, o link deles está na descrição do vídeo, antes de começar, eu quero agradecer ao patrocinador desse vídeo, game nacional, eles são a publisher, e eles também portam jogos para o Nintendo Switch, então se tiver interesse em portar jogo para o Nintendo Switch, entre em contato com eles, o link está na descrição do vídeo, agora sim a gente começa, ok, então vamos avançar, no momento o que eu quero fazer, é que a gente tem, isso aqui está funcionando, tudo certo, conseguimos ganhar os upgrades, a gente consegue deixar o jogo mais rápido até, bem mais rápido né, deixa eu ganhar o dinheiro aqui, comprar o cara, onde acho, pronto, o que eu quero fazer agora, é conseguir contar o dinheiro que eu ganho por segundo, por segundo mesmo, porque, de repente, a gente quer que a pessoa saia do jogo e quando ela voltar, ela consiga ganhar todo o dinheiro né, tipo, você ficou 10 minutos fora, você ganhou o equivalente a 1 minuto de produção, mas isso é importante, por exemplo, eu comprei esse aqui de 200, eu ganho 80 a cada 20 segundos, mais ou menos, dele né, dele, porém, no entanto, ele, eu não comprei o gerente, o gerente dele, o manager, gerente, acho que é a mesma coisa, dele, então, esse daqui, se eu sair do jogo, ele não vai ficar produzindo, o tempo dele pode passar, beleza, tranquilo, a gente pode contabilizar isso, se ele tiver começado a produzir, óbvio né, mas, eu não ganho a produção dele, porque, tipo, ele demora 20 segundos, eu fiquei 2 minutos fora, é que ele não vai produzir durante 2 minutos, ele vai produzir uma vez, porque passou o tempo, né, e acabou, esses aqui, por sua vez, eles vão produzir para mim, porque eu contratei o gerente, então eles têm que continuar produzindo, né, essa é a regra que eu decidi para o meu jogo, ok? Então, como que a gente faz isso? Vamos ver se a gente consegue descobrir, eu vou pegar o objeto do jogo, que eu não consigo achar, para ser honesto, aqui, create, drag, então, digamos, eu quero saber, quanto dinheiro, ao todo, eu faço por segundo, aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso checar, qual dos meus produtores, estão com o Tenho Manager, Então, se ele está com o Tenho Manager, quer dizer que ele está produzindo o tempo todo, ok? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer o jeito bem simplesinho, oxe, já é do jogo, né? Então, eu vou criar aqui, var dinheiro segundo, segue, é igual a zero, eu tenho zero dinheiro por segundo, vou colocar aqui um drawText, eu vou colocar 20, vou dar em N mais, mais, e o dinheiro sai, deve dar zero, né, porque eu falei que falou da variável zero, não dá aqui, eu tenho zero. Ops, eu esqueci, é dinheiro mais, mais, é, ir lá em alt, ver esse dinheiro mais, mais, né, para ele ir para baixo, é a idade, para a gente não estiver esquecendo as coisas, pronto. E agora, eu preciso saber, descobrindo, aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que passar por todos os produtores, então, if, instance, esse daqui é um jeito simples para a gente dar uma melhorada, existe, objeto, underline, produto, aliás, eu acho que nem preciso fazer isso aqui, porque eu já tenho eles nesse, nesse array aqui, né, eu tenho eles aqui em produtos, eu acho que eu coloco eles lá, não coloco? Acho que sim, deixa eu confirmar, coloco, então a gente vai rodar por ela, vamos lá. Rodando pelos produtos, for varia igual a zero, enquanto if é menor do que array, lente, global, ponto, produtos, só confirmar produtos. E, mais, mais, e aí eu não vou só rodar por ela, porque eu tenho aqui no caso, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito produtos. No entanto, na minha run, eu só coloquei três, né, então a gente tem que levar isso em conta. Vou colocar if, é, global, ponto, produtos, e, por diferente de zero, ou seja, eu coloquei alguma coisa lá, agora eu vou pegando as informações do produto atual. Então, varia, underline, atual, escreve certo, é igual a global, ponto, produtos, e, só para facilitar. E agora, só para simplificar, vamos ver se eu consigo descobrir quanto que ele produz. Se a gente for olhar o nosso produto, o quanto que ele produz é o, é o lucro dele, eu acho que é o lucro dele, né, eu acho que sim. Vamos ver. Manager, aqui, então eu vou falar que o meu dinheiro segue é igual ao, underline, atual, ponto, lucro. E vou dar um break, porque eu só quero fazer isso aqui a primeira vez. A gente vai ver aqui como é que vai ficar esse valor. O princípio tem que ser zero, né. Deixa eu comprar aqui. Tá em um. Ok, tem que ser dois. Beleza. Agora tem que ir para três. Tá funcionando. Eu vou juntar dez, vou juntar vinte, né, vou comprar outro carro. Esse daqui não tem que ir, porque eu mandei ele dar um break, então ele para no primeiro. Continua em três. Se eu comprar esse daqui mais, vai para quatro. Beleza, tá funcionando. Eu não vou dar o break agora. Ou seja, ele não vai parar no primeiro, ele vai seguir até o terceiro. Isso daqui custa oitenta de fato. Mas que é o ponto? Eu não tô tendo oitenta de lucro. Então isso daqui eu só tenho que fazer se, if, underline, atual, ponto. Tenho o manager. Tenho... Nossa, tá horrível esse negócio. O Peter não tá ajudando nem um pouco a completar as coisas. Tenho o manager. Tenho... Underline... Manager... Manager... Bom, se ele tem manager, aí eu faço isso. Então ele só vai fazer isso daqui no meu primeiro carro. Aliás, eu não tenho nenhum deles, né. Vou colocar aqui. Agora eu tenho no primeiro carro? Não. Oxi. Ah não, eu não tenho manager em nenhum deles, né. Vamos juntar o dinheiro pra ter o manager então? Agora eu preciso juntar cem. Pronto, agora eu tô produzindo seis. Agora eu vou pegar dinheiro nesse daqui até eu ter o suficiente pra ele. Que aí ele vai pegar o valor desse cara aqui, que vai ser quarenta. Não tá funcionando, mas não tá funcionando direito. Porque eu quero somar todos os que eu tenho, né. Então o que eu vou fazer é que o meu tenho... O dinheiro sai e vai ser mais igual a esse daqui. Então ele vai rodar por todos eles e vai pegar o valor. Não tem risco porque eu tô definindo o valor como zero. Então cada vez que ele for no draw, ele zera esse valor, soma todo mundo e desenha aqui no final. Vamos ver se funciona. Eu tenho zero. Vamos passar rápido o tempo. Eu acho que a gente vai fazer um botão pra me dar dinheiro, né. Vamos vir aqui no objeto do jogo. Eu vou colocar... If... Keyboard... Check... Preced... VK... Underline... Eu vou apertar a letra L. Então... Ord. L. Eu não sei porque eu escolhi o L, tá pessoal? Então... Global ponto. Gold vai ser mais igual a mil. Ganhar mil de dinheiro quando eu apertar L. Mais fácil, né. Pronto. Tenho mil. Se eu comprar esse cara aqui... Dez, mas eu não tenho esse cara. Ele não tá produzindo. Então tem uma regra a mais. Mais ou menos. Porque eu acho que não tem muita chance de você comprar esse cara sem ter isso, né. Mas vamos lá. Vou comprar ele. Pronto. Agora tá funcionando. Se eu subir o level dele, dá certo. Se eu comprar esse aqui também, ó. Não aumenta. Porque eu não tenho esse cara dele ainda. Mas se eu comprar, ele soma. Então esse aqui me dá 9. Esse aqui tá 40. Vamos juntar mais um dinheirinho. Comprar esse cara aqui. E agora eu tenho 129. Só que não é 129 por segundo, né. É 129 a todo. Eu tenho que contar o segundo. Então a gente vai ver duas regrinhas. Se eu tenho... Eu podia colocar pra ver se eu tenho o manager e se ele é ativo, né. Então isso tem o manager e... Vamos ver qual que é a regra que a gente colocou pra comprar. fazer. Fazer. Fazer? Eu não sei se é fazer não. Se comprado for true, né. E... Fazer. Underline. Atual. Comprado. Será? Esse negócio não tá muito bom não. Agora eu acho que tá funcionando melhor. Então vamos lá. Eu tenho 10 mil. Comprei esse cara aqui. Mas eu não comprei ele, né. Agora eu comprei. Tenho 80. Funcionando. Comprei esse cara aqui, mas eu não tenho o manager dele. Então não foi mais... Eu não tenho dinheiro pro manager dele. Agora eu tenho. 90. Então tá funcionando. E agora a gente vai ver por segundo, né. Pra descobrir por segundo é relativamente simples. Vai ser isso daqui. Dividido pelo tempo dele. Que eu não sei qual que é o nome da variável mais. Porque eu sou velho, né. Que é o timer. É o timer mesmo. Deixa eu abrir minha ruim e ter certeza. É o tempo, né. É o tempo. Eu acho que é o tempo. Tá aqui. Tempo, 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 tempo. Então é o tempo. Lucro. Ok. Eu acho que é o tempo. Vamos lá. Então vamos fazer o teste. A gente sobe, né. Dividido por underline atual ponto tempo. Eu acho que a gente podia ter feito um which aqui, né. Pra ficar melhores em código. Which, underline atual. O código fica mais limpinho. Tempo, underline, if. Tenho manager e comprado. Bem mais melhor de bonito. Underline, dinheiro segue. Vai ser mais igual. É. Lucro dividido pelo tempo. Eu acho que não é o tempo. Mas eu não tenho certeza. A gente faz um teste e descobre, né. Pronto. Mais bonitinho o código. Não sei se vai dar certo. Mas a gente vai descobrir. Ok. Vou pegar esse aqui que é 10 e 5 segundos. Vou pegar esse aqui que é 80 e 20 segundos. Deixa eu abrir a calculadora. Aí o que a gente tá querendo é 80 dividido por 20. 4. Beleza. Compre esse daqui. Não tem dinheiro. Compre esse daqui. E compre esse daqui. Deu 4. Tá certo. Então a gente vai pra 30, né. 30. Vamos dar uma olhada. Compre esse daqui também. Compre esse daqui. 6. Eu acho que tá certo. Não tá? Porque... 4 mais... Porque eles não fazem tempo diferente. É tudo junto. Então tem que somar mesmo. 40... 40 não. É 10 dividido por 5. 2. 4, 5, 6. Tá certo então. Então tá certo. Se a gente tinha conta, a gente sabe quanto que a gente ganha por segundo. Então a nossa produção por segundo está... Meu desculpas pessoal. Continuando. Então a gente consegue saber isso daqui. Se a gente for tentar salvar agora, a gente já tem a fórmula pra isso daqui. O que a gente vai fazer é dar uma limpada no nosso código. Porque o nosso código aqui tá meio... Muita coisa, né. Então a gente vai dar uma... Dá uma repatorada no código. Então aqui eu tô desenhando o produto. Acho que não tem nenhum segredo aqui, né. Tudo certo. Então vamos colocar aqui. Vamos criar alguns métodos. Eu tenho que... Desenha... Desenhando o produto. Desenha produto. É igual a function. E a gente vai trazer isso daqui. Eu acho que só esses dois que a gente precisa, né. Pra cá. Deixa eu dar um tab. Dá um F5. Vamos ver como é que tá. Não deve tá... Ele deve tá... Não tá se desenhando mais. Beleza. Então se eu vir aqui colocar... Desenha produto. Ele se desenha. Prontinho. Beleza. Eu acho que o level também pode vir aqui, né. Desenhando o meu level. Eu acho que o level pode vir junto. Deixa eu dar um CTRL X. Desse aqui. Esse Drawset Align a gente vai ter que mudar ele bastante, né. Mas vamos lá. Pronto. O level também é a barra de level. O que mais que a gente tá desenhando aqui? A gente tá desenhando a barra de progresso. As borras da barra de progresso. O valor dele. Eu acho que dá pra colocar tudo aqui no fim das contas, né. Só esse efeito de... Eu acho que dá pra colocar tudo. Vamos lá. Então. Ok. Eu vou trazer tudo aqui pra ficar só no método. E ele ficar mais limpinho o nosso código. Talvez a gente tenha que separar isso aqui em mais métodos. Mas... A princípio eu acho que não precisa. Se precisar depois a gente arruma isso depois, né. Pronto. Mais bonitinho agora. Então, esse método desenha o produto e tudo mais que a gente precisa. Se eu não tenho ele, ele não desenha nada do objeto. Isso vai ser útil depois. Ops. Foi. Por que que isso vai ser útil? Porque depois a gente vai querer... Por exemplo. Eu não quero mostrar todos os produtos que eu vou ter logo de cá. A gente vai ter uma lista de produtos. E aí, conforme a pessoa vai comprando ou vai adquirindo dinheiro, ele mostra aquele produto. Por exemplo. Aqui. Só vou aparecer se a pessoa tiver dinheiro para me comprar. If... Global, né. Global.gold for maior do que... Eu não sei onde que eu vejo o custo dele. É o custo base, né. Se for maior do que o... Custo base. Sobre dois. Então, se a pessoa tiver tipo cinquenta por cento do dinheiro que precisa para me comprar, eu apareço. Prontinho. Então, ele aparece. É isso. Ou... Se eu já fui comprado, né. Porque se eu fui comprado, não faz sentido eu sumir se a pessoa fizer alguma coisa. E eu comprado. Ou... Comprado. Porque se não... Eu vou deixar sem isso daqui. Você vê que a gente vai ter um probleminha. Se eu comprar um... Alguma coisa para produzir. E eu não tiver o dinheiro para ele. Tipo, eu comprei e ele sumiu. Aí é um problema sério, né. Agora ele desaparece. Então, tem que ser... Ou... Comprado. Pronto. Agora ele continua aparecendo. Isso. Agora foi. E aí a gente vai juntando dinheiro. 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 E aparece. Opa! Eu posso comprar outro upgrade. Interessante isso. Caso contrário. De repente. A gente pode achar isso interessante. É... Draw Sprite. PXT. Sprite Index. Image Index. X e Y. Image Underline X Scale. Image Underline Y Scale. Image Angle. Aí eu vou desenhar na cor cinza. Mais ou menos. E ponto. 6. Então a pessoa pode ver que tem alguma coisa lá. Mas ela não vai saber exatamente o que que é. Então tá aqui. Tipo. Hum. Que que será que vai ser isso? E aí a pessoa vai juntando dinheiro. Ou é isso daqui. Eu não posso comprar. Mas eu já consigo ver. Já tenho uma noção do que que é. Pode ser interessante fazer isso daqui, né. Então vou deixar assim por enquanto. A gente sabe que pode comprar outro upgrade. Mas a gente não consegue ver eles. Ok? Vamos fazer o seguinte agora. Que eu não quero ter que colocar cada um deles. E de repente eu tenho um monte de upgrades. Então eu quero conseguir tipo. Rolar por eles. Então tipo. Tem esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Aí eu posso ver outros. E por sua vez o meu manager. De repente eu quero tipo. Clicar aqui. E mostrar ou não mostrar os managers que eu tenho. Beleza? Então aqui no objeto jogo. A gente vai criar os nossos. Lista dos produtos. Vou aprender esses assim. A gente vai mostrar o nome. Então. Eu acho que podia ser até uma variável global, né. Não sei. A gente pensa depois. Chama lá de produtos. É igual. Eu vou colocar. Aqui. É um vetor. Eu vou colocar todos eles lá. E o que que eu quero fazer. Em vez de eu criar eles manualmente. Eu vou criar uma listinha aqui. E aí o objeto jogo mesmo. Vai criar todos eles. Eu posso ter tipo. 50 upgrades. Não sei o quão longo o jogo vai ser, né. E aí a pessoa vai comprando. E eles vão aparecendo. E aí conforme compra mais. Eu posso rolar pela minha barra. Então vamos lá. Criando os produtos dentro da lista dos produtos. Aí eu vou colocar. Instance. Create layer. Aí eu vou criar tudo na posição 0 e 0. Na layer que eu estou. O bj. Underline. Produto. Mas falta alguma coisa, né. Então vai ser. Produtos. Zero. Que é a primeira posição. É isso daqui. Dá um ctrl D. Eu vou criar duas posições. Eu vou criar dois produtos então. Se eu der um f5. Vai ter dois aqui na superior esquerda. Tá aqui. A gente pode passar informações pra eles. Mas eu não quero na superior esquerda. Eu quero numa posição legal. Então eu vou criar um aqui. Gerencia. Produtos. Talvez. Igual a function. Aí vai ser for. Varia igual a zero. Enquanto if é menor do que array. Length. Ode. Produtos. Tá difícil. Produtos. E mais, mais. E aqui eu tenho que definir a posição deles. Que vai ser bem tranquilo de fazer. Eu posso fazer isso na hora de criar. Porém, já que eu quero poder rolar pela barra. Se eu tiver mais produtos. A gente vai ter que fazer num for. Porque a gente tem que gerenciar a posição deles o tempo todo, né. Então, var. Underline. X vai ser. Eu vou colocar mais ou menos. Quarenta pixels. Juntando. Var. Underline. Y vai ser. Aí eu vou colocar também. Cinquenta pixels. Postando valores. Pra gente ver como é que fica, né. Produtos. E. Ponto. X. Vai ser igual a underline. X. Produtos. E. Ponto. Y. Vai ser igual a underline. Só isso. Por enquanto. Vamos ver como é que fica. Não vai ficar bom. Definitivamente não vai ficar bom. Mas. Criou aqui. Vamos mudar um pouquinho a posição. Vou colocar aqui em. Cento e vinte. Ele tem que descer um pouquinho. Também não consegui. Claramente eu fiz uma coisa de errado. Produtos. Eu acho que está certo. Não está. Eu não sei. Estou confuso agora. Vamos colocar um valor bem alto. Eu vou colocar aqui quinhentos então. Não funcionou. Mas talvez ele não esteja se desenhando. Então eu vou vir aqui no produtos. Vamos só fazer um teste. Vou pegar isso aqui tudo. Eu vou comentar isso aqui. Só vou colocar aqui antes um desenha produto. Então ele sempre se desenha. Sério. Está me dando uns nervos esse feto. Então eu não sei o que eu estou fazendo. Então vamos voltar no jogo. Produtos. Produtos. Vamos lá. Show Debug Message. Underline Y. E ah. Eu sei o que está acontecendo. Foi no teste para a gente estar precisando atenção pessoal. Foi um teste muito bobo. Muito bobo. Eu esqueci de usar isso daqui né. Então vamos colocar aqui. Gerenciar produtos. Né. Se a gente não usa não funciona. Pronto. Funcionou. Vamos arrumar a posição agora né. Vou colocar cinquenta. Pronto. Mas está desenhando os dois juntos né. Eu não quero desenhar os dois juntos. Deixa eu voltar aqui nele. Vou voltar para o negócio que eu tinha tirado. Faz parte pessoal. Notem que até eu faço com uns erros bem bobos né. Então qual que vai ser a posição Y. Vai ser o Y. Mais. Isso daqui é tipo uma margem. Eu vou até criar aqui. Margem. É igual a cinquenta. Então a margenzinha que eu tenho. Mais. E agora eu preciso de um valor. Eu vou colocar o. I. Vezes. E eu sei a altura da sprite. A altura da sprite. Noventa e seis. Então vezes noventa e seis. Então ele vai pulando uma sprite por vez. Então é que só fica muito junto né. Até aí tudo bem. Eu vou dar uma mudadinha no código. Porque eu acho que pode ficar mais interessante. Vou colocar o. Which. Produtos. I. Aí eu vou falar que o X dele é igual a underline X. E o Y dele é igual a underline Y. Onde fica mais. Melhor de bonito. De interessante. Pronto. Mesma coisa. Vamos tentar dar uma mudadinha nessa margem. Colocar a margem. Sem. Só pra gente dar uma olhada. O que acontece. Aí ele deu uma margenzinha maior. Aqui no começo. Que que isso tá acontecendo. Ele não tá dando esses cinquenta pixels. Porque a origem da nossa sprite. É aqui no meio. Então a gente tem que dar um espacinho a mais de. Mais quarenta e oito. Que é a metade da sprite né. Ou a gente pode usar mais. Sprite height sobre dois. Colocar. O de acho. Mais. Sprite height sobre dois. Só pra gente garantir que ele vai começar do centro. Perfeito. Aí depois a gente pode arrumar as posições. Vamos criar mais um. Vou dar um control D aqui. Criar o segundo. Vou dar um F5. Vamos ver se funciona. Tá aqui. Criou o terceiro. Tudo certo. Vamos criar um espaço entre eles. Porque eles estão muito juntos. Isso incomoda um pouquinho. Vamos lá. Vou fazer isso aqui. Eu vou colocar um parênteses aqui. Mais. I. Vezes. A margem. Pra dar mais um espacinho. A gente pode até colocar um parênteses. Pra separar bonitinho os códigos. Muito embora a ordem da. Da conta já arrume isso né. Vou dar um F5. Uma vez que funciona. Pronto. O espacinho entre eles. Tá bem melhor. Vamos criar. Eu acho que 50 ficou muito né. Vou colocar 20 talvez. Uma vez. Melhorzinho. Vamos criar mais dois. Três e quatro. Notaram que já não tá. A gente não tá criando do melhor jeito possível né. A gente pode melhorar isso. Mas aqui. Conseguimos criar. Vamos melhorar. Vou colocar aqui. Cria. Produtos. É igual a Function. Aí ele vai repetir uma quantidade. Por padrão vai ser igual a 1. Aí eu crio. Normalmente um produto né. Por. Varia igual a 0. Enquanto o i for menor do que ptd. E mais mais. É. Produtos. Vai ser igual a. Instance. Create. Layer. 0. 0. Quem define a posição é o gerencia né. Layer. Objeto. Underline. Produto. Depois a gente tem que passar mais informações pra ele. Agora eu posso remover esse código daqui. E aqui no final eu coloco. Cria. Produtos. Vai. Vou criar. 10 produtos. Vou dar um F5. Pronto. Temos 10 produtos. Mas eu não consigo ver todos. Eu não consigo nem rolar. Tipo. Não vale. Vamos arrumar isso. Então. Pra poder arrumar isso. Eu vou criar aqui uma. Produtos. Y. É igual a 0. Uma posição Y dos produtos. Aí aqui. O que eu tenho que fazer. É muito simples. Tem que falar que vai ser. Produtos. Y. Mais. Isso daqui. Acabou. Sério. Isso daqui. Literalmente. Já fez um scroll pra gente. Quase né. Não muda nada. Mas se eu fizer aqui. Por exemplo. If. Keyboard. Check. The. Underline. Up. Aí. Eu quero que ele suba né. Então. Eu vou colocar. Produtos. Y. Não vai ser mais. Igual. Colocar 10. Eu acho que subir. Eu acho que. Aqui ele tá descendo né. Tá descendo. Então. Subir é menos. Foi um teste que tá precisando atenção. If. Keyboard. Check. The. Underline. Down. Então. Produtos. Y. Não vai ser mais. Igual a 10. Então. Consigo subir e descer. Subo. Fui embora. E desço. Mas a gente consegue ver eles. O que eu quero é limitar né. Que tipo. Eu não posso descer mais do que isso. Então. Vamos limitar a posição dos produtos. Limitando a rolagem dos produtos. Isso daqui a gente pode colocar num método depois. Então. Produtos. Y. Vai ser igual a clamp. E aí eu tenho que dar um valor máximo e mínimo pra ele. Eu sei que o valor mínimo. Eu não sei ainda. Eu vou colocar. Menos. Quinhentos. Quinhentos. E o máximo é zero. Porque ele não pode passar de zero. Que é o topo dele. Por que que é zero? Porque quando eu tô subindo. Quando eu tô apertando. Pra baixo. Ele tá aumentando. Então. Eu não quero. Eu quero subir ó. Mas eu não quero descer pra baixo. Então. Aqui eu não posso apertar pra baixo mais. E aqui parece que eu consegui acertar certinho a conta. Mas digamos que eu criei vinte. Tenho vinte produtos. Não sei. Meu jogo vai ser enorme sabe. Agora não dá. Então a gente tem que fazer do jeito que ele saiba sozinho. Óbvio. Se você sabe o tamanho do seu jogo. Você não precisa se estressar com isso. Mas. É prático né. Vamos colocar aqui. É. Rolagem. Produtos. É igual a function. Ctrl X e Ctrl V. Pronto. Acho que tá certo. E aqui eu vou colocar. Rolagem. Produtos. Pra ficar mais bonitinho meus códigos. Continua funcionando. Avançando. O que eu preciso saber? Eu preciso saber qual que é o valor máximo né. Descobrindo. O valor máximo. Da rolagem. Para. Pra cima né. Pra cima. Que é o negativo. Como que eu sei isso? Aí é matemática. Eu sei que cada um deles tem uma altura de noventa e seis pixels. Beleza. Eu sei que eles tem uma margem de vinte pixels. O X não me importa né. E a gente sabe que a gente tá usando essa margem aqui algumas vezes. Então. Vamos lá. Vamos fazer uns testes. Var. Underline. Max. Vai ser igual a. Aí eu preciso saber a quantidade de vezes que ele vai repetir. E eu sei porque eu vou conseguir esse valor no tamanho do meu array né. Então vai ser igual. Var. Underline. Qtd vai ser igual. Array. Underline. Length. Produtos. Pronto. Essa é a quantidade que ele vai repetir. Então vai ser o. Vamos só tentar com a altura dele. Multiplicado pela quantidade. Vai ser. Noventa e seis. É bom a gente pegar isso depois. Vezes. Qtd. Se eu colocar isso aqui. Isso vai me dar um valor positivo né. E eu quero um valor negativo. Porque. Pra cima é negativo. Então. Coloco menos. Não vai estar certo né. Mas é pra gente ter uma noção. E passou. E é estranho né. Porque a gente vai pensar que ele foi menos. Qual que foi o problema. O problema é que a gente tem ainda a largura da nossa run. Então vai ser. Isso daqui. Menos a altura da run. Run. Height. Então ele não pode passar da altura da run. E agora ele vai ir pouco. Por que? Porque eu não estou levando em conta o espaço que eu estou dando entre eles. A margem. Essas coisas todas né. Eu sei que a margem é 20 pixels. Mas a gente pode criar uma variável pra ser a margem. Talvez. Não sei. Vamos usar aqui o valor direto primeiro. Isso daqui é o finalzinho da minha conta. Vai ser isso daqui. Mais. Aí eu tenho que saber qual que é a minha margem. Que vai ser 20 vezes. Qtd. Será que funciona? Eu não sei. Agora foi. Mas foi muito, muito perfeito. Por que que foi tão perfeito assim? Porque eu tenho a minha margem mais uma vez. Mais 20. E agora eu tenho o espacinho da margem. Talvez a gente queira até colocar um espacinho um pouco maior. Que de repente a gente quer fazer um trabalhinho mais bonitinho. E garante que ele tenha um outro espacinho maior. Mas foi. Funcionou. Não preciso desses caras na run. Porém. No entanto. É possível. Que eu queira usar as informações dele de base. Ou seja, a gente tem algumas informações. Que eles vão ter um tempo. Um custo base. Um lucro base. Um índice. Um índice, né? O índice deles é fácil de definir. Muito fácil. O índice deles é o valor dele no array. Então, quando que a gente está criando eles? É aqui, né? Então, no cria produtos. Deixa eu falar aqui. Produtos. Produtos. I. Ponto. Índice. É igual a I. Então, todos eles vão ter o índice correto. Eles vão para a posição certa deles. Não mudou nada, né? E agora a gente pode dar o resto das informações. Produtos. I. Tempo. Eu vou colocar que vai ser igual a I também. Só para a gente testar. E aí, de novo. Eu acho que é mais interessante. Produtos. A gente vai fazer um it. Porque, né? Que preguiça. It. Produtos. I. A gente vai falar que o índice é igual a I. Que o tempo é igual. Só dá um timezinho. A I. Que o custo base é igual a I. Óbvio, o jogo desse jeito aqui vai ficar muito bobo. Mas só para a gente dar uma noção. O lucro base é igual a I. E acabou. Pronto. Vou apagar esses da minha. Eu não vou nem apagar. Porque de repente a gente quer copiar eles, né? Vou dar um F5 e vamos ver como é que fica. Pronto. Então esse aqui custa zero. Claramente não está um bom preço. Vamos voltar aqui nele. Vai ser I mais 1, então. No lucro base. E esse aqui vai ser I mais 1 também. Tempo também, né? E mais 1. Pelo menos 1 segundo, né? Pronto. Então eu tenho o primeiro. Comprei o primeiro. Agora eu posso comprar o segundo e o terceiro. Eu só não tenho os managers deles. A gente já consegue. Eita, nós. Eu vou ficando sem dinheiro. E a gente consegue comprar todos eles. A gente consegue rolar a barrinha para ver os caras. Eu vou comprar o mais caro. Eu não posso comprar o mais caro. E o resto sumiu. Então, de repente, a gente tem que dar uma arrumada nessa lógica aqui, né? Demorando demais. Pronto. Demorando demais. Deixa eu comprar o mais caro. E... Demorando demais também. E a gente consegue. E a gente consegue. A gente consegue ter vários carinhas. Vários dinheiros. A gente tem que fazer depois a mesma lógica para criar o gerente deles. Eu vou mudar a posição X. Eu vou colocar 160, talvez. Pronto. E a margem. E aí que tá. Eu acho que a posição Y pode ficar um pouquinho mais embaixo. Então, em vez de ser zero. Vou colocar... Base Y vai ser igual a... Vou colocar 180. Vou colocar 80. Deixa eu dar uma olhada. Aqui o Y. Aqui é mais ou menos... 80 mesmo. Então, eu vou colocar 80. Ser igual... Isso daqui. Mais... Base Y. Que podia só colocar base Y, né? Mais aí. A posição mínima dele. Quando a gente tá fazendo o scroll. Que eu não consigo achar. Ser igual a base Y. Pronto. Ele não pode passar disso. Que por aqui... Pronto. Então, eu não consigo... Descer mais do que isso. Consigo subir. Pronto. A gente consegue ver todos os caras que a gente comprou. Não sei porque tá dando erro esse negócio aqui. Mas tudo bem. Deixa aí. Base Y. É igual a 80. Vou colocar um ponto vírgula. De repente é isso. Não. Não. Deixa pra lá. Enfim. Faz parte. Esse feather não é uma coisa mais confiável. Conseguimos fazer isso. A gente pode criar agora. Pra cada um deles. Um gerente. Mas o que eu quero fazer antes. É criar uma abinha. De repente eu quero só ver os gerentes. Se eu clicar aqui. Tipo. Botão gerente. Criar um botãozinho aqui. SPR underline. Botão. Estamos sem arte. Ainda estamos sem tema. Alguém tem uma sugestão de um tema de game dev. Que eu achei interessante. Vou fazer só um quadradinho branco. Pronto. Esse é o botão. E aí se eu clicar no botão. Ele vai mostrar os meus managers. Se eu não cliquei nele. Ele não mostra. Tipo. Ele mostra ou não mostra os managers. Foi um jeito simples primeiro. Exibe. Managers. É igual a falsa. Prontinho. E agora no manager. A gente também vai fazer um método para ele. Que vai ser o. Eu esqueci o nome do que eu coloquei nos produtos. Desenhar produtos. Pronto. Então vou colocar aqui. Desenha. Manager. É igual a Function. Control. X. Note que eles ainda estão funcionando. Que a gente está colocando a lógica dele funcionar aqui. A gente vai querer que essa lógica só funciona se ele tem que se desenhar. né. Mas não tem problema. Por enquanto. Pronto. Agora eu vou colocar. Desenha manager. E aí no meu botão. Quando eu clicar nele. Vou adicionar um. Mouse. Left. Presed. Global. Exibe. Manager. Vai ser igual a. Not. Global. Exibe. Manager. Só isso. E a gente pode colocar um texto também. Mas eu vou deixar por enquanto só um. Draw. Selfie. Draw. Set. Color. Se underline. Black. Dá um. D. Resetá-lo. Eu vou desenhar aqui. Gerentes. Nossa. Faz todo sentido isso né. Draw. Text. Colocar. XY. Depois a gente arruma. Gerentes. Perfeito. Perfeito não né. Vai quebrar o galho por enquanto. Pronto. Aí quando eu. Hoje acho. Não é esse o nome da variável. Global. Nossa. Estou mal. É a idade pessoal. Agora deve funcionar. Tipo. Não vai funcionar. Mas não deve dar erro. Deu erro. Exibe. Managers. E ele não. Não avisou que é erro né. Tipo. Mano. Tá bom. Pronto. A gente mostra eles. A gente não mostra. Mas eu não consigo comprá-los. Ó. Vou ocultá-lo. Vou ocultá-lo. Comprei? Eu não sei. Vou comprar esse aqui. Não. Eu não comprei. Comprei sim. Hum. Para algum motivo ele não quer funcionar. Porque de repente esse daqui. Não. Não sei porque ele não funcionou. Mas eu consigo comprá-los ainda. Funcionou. Algum motivo ele parou de trabalhar né. Se ele não quer trabalhar. É problema dele. Eu acho que a gente deve estar tendo alguma confusão aqui. De quem que ele tá. Com quem que ele tá lidando né. Deixa eu deletar esse aqui. Que eu não quero mais esses então. Acho que agora ele deve cuidar do primeiro carinha né. Vamos lá. Pronto. Comprei. Comprei aqui. Não. Ele não tá fazendo nada. Vamos ver qual que é a lógica que a gente fez no manager. Pra ele cuidar do cara. Global.produtos. No meu índice. Ponto. Fazer é igual a true. Global.produtos. No meu índice. Ok. Devia funcionar. Eu tenho certeza que devia funcionar. Índice zero. Índice um. Índice dois. Ops. Vamos mandar o produto desenhar aqui. Se ele deve fazer ou não. Draw text. X e Y. Vamos. É. A gente tá querendo. Tem o manager né. Tem o manager. Tem o manager. Tem o manager. Dá um F5. Deixa eu dar um L. Ah. Não faço nem ideia de que ele tá desenhando. Tem o manager. Vamos desenhar um texto então. Desenhar um KKK gigante. Que aí eu consigo ver melhor. Ok. Esse aqui eu não consigo ver. Porque tá tudo branco. Por que que eu não consigo ver do primeiro? Ok. Agora eu não consigo ver de nenhum deles. Porque tá desenhando por cima. Isso é óbvio né. Foi burrice minha. Mas burrice faz parte pessoal. Agora eu consigo ver. Tá por cima. Então eu vou colocar aqui. Tem o manager. Eu vou colocar na cor preta né. Draw set color. Z underline black. Dá um CTRL C. E vou resetar com menos um. Então eu devo conseguir ver. Eu acho no branco. Tem o manager é zero. Ok. Deixa eu exibir os meus gerentes. Dá um L. E eu vou comprar esse aqui. E eu vou comprar esse aqui. Não foi. Definitivamente não foi. Estou confuso agora. Vamos dar uma olhada. Global. Global. Produtos. Ponto índice. Ok. Vamos ver se eu consigo ver esse. Global. Produtos. Eu vou colocar aqui no objeto jogo. Eu não consigo nem achar o objeto jogo mais. Eu estou totalmente perdido. No final de tudo eu quero que ele me dê um. Show message global. Ponto produtos. Global. Produtos. Ponto índice. Sou eu. Aqui foi o primeiro. Ah. Ele não conseguiu achar mais ninguém. Por algum motivo. O que é que a gente fez de errado então? Ah. Eu tenho quase seis que eu sei o que que é. Eles não estão com índice. Todos eles estão com índice zero. Então quando eu compro produtos. Eu acho que ele está colocando o último cara. Vamos descer tudo. E vou dar uma olhada aqui. O último cara eu acho que ele vai dar aqui. Ele vai ter se eu comprar. Foi o último cara. Ok. Então a gente achou o problema. E esse é o ponto de debug. Tentar descobrir qual que é o problema né. Então o índice deles não está atualizando. Quando a gente está fazendo. O código de criação deles. No objeto jogo. Que é aqui. Então ele está fazendo a variável global. E não está conseguindo atualizar. Então a gente vai atualizar o índice né. Atualizando o índice. Tem outro jeito de fazer isso aqui. Que é muito fácil. Que é criando um. Uma struct aqui. Mas no final a gente vai criar uma struct. Bem bem generalizada. Bem geral. Generalizada não. Tipo bem específica mesmo. Que vai ser. Índice. É igual ali. Eu acho que só fazemos aqui. Ele já resolve o problema. Ops. Ok. Eu estou querendo criar mais. Do que eu tenho produtos né. Faz sentido. Eu vou fazer o seguinte agora então. Eu vim aqui. Eu vou colocar por enquanto. Um vetor vazio. Ah não. Eu estou fazendo managers. Que é no tenho manager. Ok. Não é aqui. Então vamos dar uma olhada no. Create deles né. Que é no. Tenho managers. Óbvio né. Que é no produto. Tenho manager. Vai ser igual a isso daqui. E aí o nosso tenho manager. Ele não está chegando. Até o tamanho que ele precisa ter né. Então vai ser. If. Global ponto. Tenho. Eu acho. Managers. Managers. If. Array. Length. Global ponto. Managers. Por menor do que. Ou igual. Ao meu índice. Assim. Aí eu faço. Isso daqui. Caso. Contrário. Eu vou falar aqui. Array. Push. Vou adicionar no. Array. Um. Zero né. Porque eu não tenho. Porque eu não tenho manager. Ops. Um zero não tem sentido. Tem que falar qual array. Global ponto. Managers. E alguém vai falar. Você esqueceu do else. Eu esqueci do else. E o valor vai ser zero. Pronto. Então. Agora foi. O vetor está completo. E aí. Tem o manager de novo. Deu problema. Porque eu não defini o valor. Isso daqui. E o meu. Tem o manager. Tem o manager. É igual a zero. Também né. Esqueci disso. Foi um teste. Para quem está prestando atenção. Pronto. Então. Exibir os nossos gerentes. Vou pegar dinheiro. Comprei esse. Comprei esse. Esse daqui. Eu não comprei. Não tenho dinheiro. Comprei esse. Comprei esse. Não comprei. Porque eu não tenho dinheiro também. Tá bom. Comprei esse. Então está funcionando. A gente consegue. Agora eles vão produzir. E a gente consegue saber o quanto de dinheiro que a gente está fazendo por segundo. O que eu acho bem legal também. E agora o que a gente tem que fazer. A gente tem que mandar eles. Criarem os managers. E essa é a parte legal. Os managers aparecem e somem. Eu acho bem legal isso aqui. Enfim. Eu. Eu ia avançar um pouquinho mais no vídeo. Mas eu acho que é interessante. Para vocês aqui. Como atividade. Então você acha que consegue. Esse vídeo está encerrando. Mas depois eu vou juntar tudo num vídeo só né. Então. Pausa o vídeo. Notem pessoal. Que eu fiz um monte de erro. Eu me confundo. É normal. Tipo. Mesmo. Faz parte. Errar. Pessoal. Não se estressem com isso. Tentem fazer. A melhor coisa que a gente fez. Para os produtos. Onde acha. Eu vou tirar esse show message aqui. Porque eu não preciso mais dele. Parecido com os produtos. Para os. Gerentes. E a gente consegue comprar eles. Eu não gostaria desse negócio de exibir. Para ser honesto. Óbvio. Os preços não estão bons né. Mas depois a gente vai arrumar uma estrutura. Para poder colocar os preços certinhos. Mas se a gente fazer aí. Para cada. Produto que eu tenho. Ele vai criar um gerente também. E assim a gente consegue. Dar uma avançadinha no jogo. Ok. Então tentem fazer isso. Se tiver qualquer dúvida. Comente. Se você tiver alguma sugestão. Alguma ideia. Comente também. Sempre aceito. Sugestões. Comentários né. Se tiver qualquer dúvida. É só falar. Se quiser aprender mais sobre. Criação de jogos. Dá uma olhada no meu curso. O link está na descrição do vídeo. Até mais pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.